Ai, ai, mas que dia maravilhoso! Ô, Manin, que doideira, hein? Eu cheguei aqui, eu cheguei aqui, eu cheguei aqui. Ai, que beleza. Ele não me viu, ele não me viu. O que era isso? Eu vi um raio azul? Ai, parece que não era nada. Eu vou fazer de novo, vou fazer de novo. Aqui. Eu sou muito rápido. Quem era? Eu acho que eu vi alguém. Não, não vi não. Tá, eu vou aproveitar que eu sou otário. E eu tinha que... Ai, eu tenho que entrar no meu bunker. Mas não pode ter ninguém por aqui. Porque o meu bunker é o bunker mais secreto do mundo. Dentro dele tem muitos monstros e criaturas super horrendas que eu capturei durante toda a minha vida profissional, sendo o Homem-Aranha. Vamos ver o que ele vai fazer, uma sequência pra ver o bunker só pra dar mais tempo. Agora, eu vou ensinar a mim mesmo como entrar no bunker do Homem-Aranha em um minuto. Exatamente, vou enganar os meus espectadores igual alguns aí fazem. Primeiro, você vai ter que pegar armas. Exatamente, weapons. Depois, você vai tacar uma granada nessa piscina, nesse lugar aqui do mapa. Tacar uma granada, uma C4, e uma coisa dessa, e um gás acrimogênio. Perfeito. Agora, você vai dar um tiro de sniper pro céu. Ouve um pedaço da música. Dia de sol, dia de chuva. Será que isso vai dar certo? Estoura tudo. Uou, beleza, vou entrar. Ele vai entrar, ele vai entrar aqui, né? Ele vai entrar, não vai entrar. Vou chegar aqui no meu bunker, é super secreto. Deixa eu ver se tem alguém vindo. Ninguém. Tá. É que eu sou muito rápido. Aí, aí, então vamos lá. Oxi. Pera aí. Parece que eu não vi ninguém, não. Tá, tudo bem. Ai, aqui. Ai, ai, ai. Imagina se a gente da aranha apitou. Hã? Não. Não tô vendo nada. Beleza, agora aqui, os meus monstros secretos do meu bunker. Olha só. Yes, monstrinhos. Olha só, eu colecionei todos. Agora, eu vou criar um exército colecionado de monstros, e vocês vão me ajudar a derrotar os meus próximos vilões. Hum, olha só. Tem um rag rag, cartoon cat, tem uma mulher rosa. Olha quantos monstros. Eu tenho um monte de rag rag. Sonic, bebê, o que você tá fazendo no meu bunker de monstros? Agora, sai daqui. Peraí, eu tava vendo a sua coleção de monstros, você colecionou até meu pai das trevas. Sim, eu coleciono monstros. Ai, os monstros estão me atacando. Não, não, não. Eu vou acabar com esses diabos. Pronto, eu colecionei um monte de monstros. Ai, não, eu me desculpe. Ai, droga, ele acabou com meus monstros. Ele invadiu o meu bunker. Ai,